King tá no sol Yeah, tomando de assalto, só balão pro alto Moral de cria, eu defendo os meus trocados Playboy eu apago, e as contas eu que pago Sempre te vejo no joelê, mas o balde é bancado, né? Tudo bem, se o jogo tá enrolado, eu desenrolo com o que tem Eu vou vivendo a vida, não quero julgar ninguém Mas se for pra vender meu corpo, eu cobro mais de cem Mulher, preta, empoderada, rapper e da Baixada Fluminense Estamos aqui hoje no estúdio da TV Uva Web Com King, cantora e compositora Tudo bom, King? Então, eu queria começar perguntando pra você Como é que foi a rotina de clipes do EP Travessia Que tá fazendo o maior sucesso Tudo certinho, prazer tá aqui, né? Cheio de perguntas pra responder Bem, o EP Travessia, na verdade, ele foi um projeto 360, né? Então, a gente teve que pensar em alguns pontos do projeto E ele foi feito na pandemia Então, a gente tinha uma equipe compacta Um set de gravação, 24 horas de gravação pra 4 clipes Porque o projeto, ele englobava 4 faixas Então, 4 músicas, 4 clipes, um desenho animado e um making of Então, focando especificamente nos clipes Foi uma rotina muito louca Primeira vez que eu trabalhava dessa maneira Mas a gente teve que ter um foco muito grande de toda a equipe E toda a equipe querer também fazer Porque foram 16 horas de câmera aberta 24 horas de set de gravação E até a maneira em que a gente foi gravando os clipes Foi de acordo com a energia, né? Porque os clipes mais dançantes foram gravados primeiro E os clipes mais românticos pro final Porque a energia vai baixando, né? Eu queria saber, inclusive, como você começou De onde veio as suas inspirações? De onde você surgiu? O que te inspirou de início pra você começar a cantar e a compor Tão lindamente como você faz? Bem, como começamos? É uma pergunta bem complicada de responder Porque eu fui criada dentro da arte, né? A minha mãe é produtora cultural Então, assim, eu sempre estive envolvida com teatro Com música, com dança Então, meio que a minha carreira na arte de modo geral Começou na dança Comecei no balé Depois comecei a fazer performances de covers dublados Existiam umas competições aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo Em que a gente performava alguns artistas Então, comecei dublando Depois disso, dentro do mesmo concurso Abriu uma categoria de canto E aí eu comecei a fazer as competições dentro da categoria de canto Aí eu pensei em desenvolver as minhas músicas autorais Então, meio que estudei pra isso, né? Fui buscando maneiras pra poder compor E aí dentro desses próprios concursos Eu lancei minha primeira música E aí eu comecei a fazer show em boate E aí a coisa foi acontecendo Foi tudo lindo É Eu queria saber quais foram as suas inspirações, assim, logo de início Quais artistas você se inspirou de início Pra começar a compor, inclusive? Bem, eu sou uma cadelinha do pop, né? Eu amo a cultura pop Então, por mais que eu faça rap Toda a minha criação musical Na parte em que eu tive a liberdade de escolher Foi voltado pro pop Então, tipo, os meus principais artistas, assim São os artistas que buscam sempre a comunicação do pop Então, tipo, Michael Jackson, sem dúvida Inclusive eu tenho uma tatuagem do MJ aqui atrás Entendeu? Realmente, assim, muito fã Também sou muito fã da Madonna Foi uma grande fonte de inspiração Eu tive o prazer de assistir o MD&A Tour Então, tipo, isso realmente mudou a minha vida Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj Com certeza Isso é muito claro nas minhas composições E na estética também Eu queria saber quando você decidiu que queria fazer rap Assim, e compor pra grandes artistas Como você compõe hoje em dia Acho que fazer rap foi um lugar em que eu consegui me identificar como pessoa Assim, se a gente olhar como é a característica do pop Principalmente no Brasil A gente não vê muita figura de pessoas pretas, né Tem até essa discussão nos próprios premiações internacionais Assim, que tipo, sei lá, The Weeknd Sempre entra como R&B Nunca entra como categoria pop nas premiações, por exemplo Então, acabava que por mais que eu identificava artistas pop pretos Eles nunca estavam na categoria do pop E eles sempre estavam na categoria do R&B, do hip hop, do rap Então, meio que fui flertando com esse mundo Justamente por causa das diferenças em que eu me enxergava, né Só que hoje em dia eu entendo muito o que eu faço Eu gosto muito de trabalhar com essa fusão do rap e do pop Tanto a característica dos clipes, na composição No desenho, na melodia, das músicas Sempre tentando fundir uma coisa com a outra Que eu acho que é o que meio que eu sou agora, né Essa artista do rap e pop Eu queria saber, inclusive Como você vê o cenário do pop e do rap nacional feminino Que a gente vê aí que é muito difícil Esse cenário que é dominado por homens Eu queria saber o que você pensa sobre Em dar mais espaço para mulheres pretas Que gostam e que pretendem fazer rap Eu acho que isso é um discurso Que a gente tem que pensar Não somente no âmbito da música Mas em todos os âmbitos Infelizmente, quando a gente pensa Num roteiro da história da mulher preta no Brasil O que a gente vê é sempre a posição de serviência Então a gente está sempre na subservência Sabe? Então, ter o protagonismo Seja na composição Seja na frente das câmeras Seja como direção É uma coisa que as pessoas A nossa sociedade que a gente vive Eu falo de Brasil Porque a gente tem um recorte muito particular Dentro da história do mundo É muito de subservência Eu acho que abrir espaço para mulheres pretas Eu acho que para a diversidade de um modo geral Mas falando bem da parte que me toca Que são das mulheres pretas É necessário e é inteligente Você pretende continuar compondo para artistas grandes? Ou você vai focar só na sua carreira E compor mais as suas músicas mesmo? Somente? Bem, cara, eu gosto muito de compor Porque eu consigo surfar com estéticas diferentes Eu já tive composição Já escrevi Pagodão Baiano Tipo, interpretada pelo Pissirico Pô, já escrevi para Negra Li Já tive o prazer de escrever para a Cléo também Com a Cléo, na verdade Porque geralmente é um trabalho colaborativo Os artistas estão envolvidos de alguma maneira Então acho que pelo meu amor Pela música Eu acho que eu nunca vou deixar de compor para ninguém Porque assim eu consigo surfar em vertentes diferentes E explorar aí esse lado artístico Você fala muito sobre Playboy eu apago E as contas eu que pago Eu queria saber de você Se você já recebeu alguma opinião feminina No seu Instagram Na sua DM do Instagram Se alguém dividiu com você Sobre o empoderamento Que você ajudou outras pessoas É importante a gente falar sobre Porque a sua carreira é marcada Por empoderamento feminino E suas músicas também Ai, amo Cara, na verdade Vou te dizer assim Recebo bastante feedback Das minas, tá ligado? Não somente nas redes sociais Mas nos shows principalmente Eu acho que isso é um combustível para mim Porque é um dos principais motivos De eu fazer isso Eu sou de uma família de mulheres pretas Da Vila Operária De Duque de Caxias Sabe? Então Conseguir identificar mulheres diferentes Com vivências diferentes Que se identificam com aquilo que eu falo É muito importante, sabe? Tipo Eu tento realmente trazer isso Para a letra Para a atitude Para o palco E para a verdade Para a ação Eu queria saber Se você falou um pouco Sobre Duque de Caxias O lugar que você veio, né? Eu queria saber de você Se você recebe Algumas crianças Ou alguns adolescentes Pessoas que vêm falar com você Sobre a sua carreira Que querem seguir a mesma carreira Se você já inspirou Como você sente Inspirando outras pessoas Do lugar que você veio? Eu sou cria de um projeto social Que é uma escola de Samba Mirim E uma iniciativa não governamental A Pimpolhos da Grande Rio Dentro desse projeto Eu tive a possibilidade De desenvolver Muitos dos meus talentos Inclusive essa conexão com a arte Eu fui bolsista Em várias questões ali E hoje em dia Eu sou embaixadora da Pimpolhos Então eu tenho essa conexão direta Com as crianças e com os adolescentes Da escola Hoje em dia eu sou a tia, né? Comecei lá eu tinha nove Mas agora o tempo passa Então a gente já é a tia Sabe qual é? E eu recebo o feedback direto das crianças Assim, tipo Não é só um feedback Porque eu acho que Cada passo que eu dou É isso Reflete nas pessoas Que se inspiram no trampo que eu faço Ou que nem se inspiram diretamente Mas se conectam de alguma maneira Por causa de alguma coisa que eu fiz ali E eu imagino que eu sou um resultado De um projeto que deu certo Em um lugar em que existe uma ausência do Estado E uma necessidade de projetos alternativos de verdade Que realmente reverberem na sociedade Você agora está participando de novo Do projeto com a Cleo Pires Que inclusive já compôs outras coisas Para a Cleo Pires A gente quer saber Inclusive como você conheceu a Cleo Que eu sei que foi nesse meio Inclusive E como você começou a compor para ela Como foi esse reencontro com a Cleo Bem Cleozinha Manda no meu coração Nossa, Esther Eu e a Cleo A gente tem alguns projetos juntos Inclusive o projeto Travessia Ela foi diretora executiva do projeto Porque o projeto Ele foi um projeto incentivado pela Lea Aldir Blanc Então a gente ganhou em primeiro lugar Na nossa categoria Uma pontuação de 4.9 de 6 Então a gente teve uma execução de excelência do projeto E ela estava aí junto Envolvida dentro desse projeto Como diretora Como diretora executiva E a gente também trabalha junto Já desde o final de 2019 Início de 2020 No projeto musical dela Então Essa música que foi lançada Essa semana É uma música que retrata muito ali A vivência dela E foi interessante porque é sobre isso Eu acho que com a Cleo Eu tive a possibilidade de Fazer um trabalho de imersão Com o artista Que é um trabalho diferente Tipo fazer uma música Para o artista E fazer uma música Com o artista A Cleo é uma artista Extremamente envolvida Em todo o projeto Inclusive na composição Ela também é compositora Então ela estava rompondo Junto com a gente Eram uns 4 compositores Se eu não me engano Para a última música Que foi lançada Esse ano você foi Inclusive indicada Como uma das compositoras Do Aulatim Grammy Grammy nominated Com Uma das músicas Do Doce 22 Da Luísa Sonza Eu queria saber Como você se sente Tendo uma das suas músicas Que você ajudou E contribuiu A compor No latim Grammy Olha Eu fiquei realmente Muito feliz Foi um trabalho Colaborativo Foi um trabalho Que eu falo Que é um trabalho De loteria A gente faz muitas músicas E espera que a música Saia Sabe Então a gente nunca sabe Se a música vai sair É como se o compositor Fosse o corno Ele é o último a saber Se a música vai sair Ou não vai sair Sabe qual é Então Quando a música saiu Ficou incrível E também a projeção Que a música teve Porque Foi uma música Trabalhada do álbum Foram duas músicas Trabalhadas Foi VIP Que são as únicas músicas Faixas internacionais Do álbum Então É muito gratificante Assim Ter sido nominada E foi o segundo Camping Que eu participei Na vida Foi pro Doce 22 Como veio esse convite Pra participar Dessa contribuição Com a Luísa Sonza? É Diego Timbó Uma pessoa Uma figura Muito importante Pro atual cenário pop Diego Timbó Ele é preparador vocal Ele é preparador vocal Empresário Diretor artístico Ele foi a pessoa Que na composição Que segurou a minha mão E falou Vem gatinha Vem comigo Então Ele tava como diretor artístico Também como compositor Do projeto E não somente Pra esse projeto Mas pra tantos outros Inclusive o projeto da Cleo Ele é sócio da Cleo Atualmente É Com qual Artista Você gostaria De fazer um feat Mas falando Internacionalmente Pensando assim A alto E Madonna E Nicki Minaj Eu boto fé Eu boto fé Vai rolar ainda Vai estar até gravado Então vocês já sabem O que vai acontecer Eu queria saber Seus planos Pra 2023 Que tá logo aqui Na porta Se vai vir um álbum grande Com quantas músicas Um spoiler Que você Puder dar pra gente Tem alguns spoilers Ano que vem Eu vou começar Com um projeto De cyphers Então a gente tem Cinco cyphers Pra ser lançadas A ideia é realmente Trazer artistas Independentes Então a gente vai Produzir clipes E vai Lançar todos Pelo meu canal E são artistas Da Baixada Da Da região serrana Da De São Paulo Enfim É um trabalho Mais uma vez Colaborativo E a ideia É que ele seja lançado Em sequência Nos próximos meses Paralelamente A isso Eu também Estou lançando O meu próprio Projeto Pra ser bem sincera Na verdade É o meu evento Que se chama Dona do Baile Que é Que é homônimo Da música Dona do Baile A ideia É um sarau Sarauzinho chique Pra todos os negros E negras E também trazer pessoas Convidar outros artistas Independentes Mas a ideia É que seja tipo DJ Solta o beat E lança brava Mais chique Porque eu acho Que é sobre isso Então esse projeto Primeiro evento Acontece em dezembro Também a gente vai ter Uma sequência deles E o ápice Vai ser no carnaval Então aí a gente fala Um pouco melhor Sobre isso depois A gente quer ficar Por dentro de tudo E agora eu abro um espaço Pra King falar As redes sociais dela E dar aí o contato dela Pra quem quiser Visitar E conhecer mais Sobre o trabalho dela Galerinha Me sigam Nas redes sociais King tá no som King tá no som King tá no som Em todas as redes sociais Instagram Twitter TikTok Tá tudo lá Só me seguir Acompanhe os meus trabalhos Taque stream na gata Porque a mãe Artista independente Ela precisa do seu play Tá bom? Vamos que vamos E é isso gente Estamos encerrando Mais um Mas antes de encerrar A gente quer Que a King Cante mais uma música Que tem sido assim Incrível Pro cenário do rap Que é Rabão Eu pessoalmente Amo Muito obrigada Por vocês terem assistido Espero que tenham gostado E é isso Canta pra gente King Vamos de Rabão Né galera E é isso Baking bem Sim Uh Uh King King Tá no som Yeah E eu não peço permissão Só jogo Rabão Meu estilo te incomoda Ficou perdidão É que eu tô cobrando em dólar Focando unhão Sei tempo e irmão Quero cash na mão Yeah Eu não peço permissão Só jogo Rabão Meu estilo te incomoda Ficou perdidão É que eu tô cobrando em dólar Focando unhão Quer saber já deu minha hora e eles chegam tipo Ei Quem é você? Nunca me ouviu Eu vou te dar o prazer Pouco conhecida Mas dentro dos rolês A minha meta é clara Eu sei o que vou fazer Mas o que você vai fazer? É que eu tô mirando alto Não vou recuar Mantendo agenda cheia Pra depois sobrar Ei Meu tempo vira investimento Não dobra ouçamento Só jogo Rabão E eu não peço permissão Só jogo Rabão Meu estilo te incomoda Ficou perdidão É que eu tô cobrando em axe Foca no unhão Sei tempo e irmão Quero cash na mão E eu não peço permissão Só jogo Rabão Meu estilo te incomoda Ficou perdidão Eu tô cobrando em dólar Foca no unhão Quer saber já deu minha hora Ai 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 Nunca foi easy Passei pela crise Vem me analise Pra ver Não tem dois papos Não se faz de otário Eu só vou se pagar N o pay Euro real Libra geminiana Com ascendente Dinheiro na conta O seu mal É pensar que cê me engana Eu tô pensando Essa é minha forma Eu não peço permissão Só jogo Rabão Meu estilo te incomoda Ficou perdidão É que eu tô cobrando em axe Foca no unhão Sei tempo e irmão Quero cash na mão Eu não peço permissão Só jogo Rabão Meu estilo te incomoda Ficou perdidão É que eu tô cobrando em dólar Foca no unhão Quer saber já deu minha hora Yeah É isso aí É isso aí King tá no som King tá no som Yeah Yeah King Hitch Eee Eee Yeah Tchau, tchau.